Em Valinhos está a Godoy Serviços, empresa especialista em terceirização de serviços como portaria, limpeza e muito mais. Conheça! Foi em 2006 que o militar reformado Godoy uniu-se à filha Karina com a ideia de montar uma empresa. Karina já tinha experiência em serviços de terceirização, mas ambos começaram do zero e criaram toda a estrutura até a consolidação no mercado. Como eu reformei na PM e a Karina já trabalhava na área, então nós unimos o conhecimento dela e o meu. Peneiramos tudo o que tinha de bom e de ruim, o ruim como experiência para não praticar, né? E o de bom para a gente realmente fazer um diferencial para a Godoy. Dos quatro filhos, três trabalham aqui. Isso aumenta a relação de parceria e confiança estabelecida com os clientes. A empresa hoje possui uma baixa rotatividade de seus funcionários, que são treinados e capacitados para cada função exercida. Preparar o funcionário para aquela atividade, atendendo a necessidade do cliente. Você também dá uma estrutura para o funcionário, condições de trabalho, sempre que ele precisa dar um apoio, sempre muito bem orientado. Ter condições no local de trabalho também, estar sempre bem uniformizado. A Godoy iniciou seus trabalhos atuando em eventos e atualmente já profissionalizou até mesmo o serviço de ronda em uma das rodovias locais, atuando em todos os segmentos que precisam de terceirização. A Godoy busca, na verdade, soluções para o cliente. Então o cliente precisa de uma limpeza, a Godoy presta serviço. Então eu tenho um condomínio, ele precisa de um zelador, um jardineiro, manutenção em geral. Então nós temos tudo que puder terceirizar, a Godoy está em busca de trazer a solução para o cliente. A Godoy Serviços tem como objetivo garantir a satisfação do cliente com base em quatro pontos. Cortesia, solução, agilidade e qualidade. As empresas de portaria que trabalhavam realmente no Simples Nacional, a partir do final de 2015, precisaram se adequar ao enquadramento lucro presumido ou lucro real. Além da Godoy Portaria, criamos a Godoy Limpeza, que é uma segunda empresa, onde nós iríamos atender todos os clientes, estamos já atendendo os clientes de limpeza, zeladoria, todos os serviços que não incluem portaria e apoio. Então todos os outros serviços que manteram ficaram na Godoy Limpeza, porque a Godoy Limpeza ficou com benefício da tributação do Simples Nacional, que é uma tributação reduzida. Então esse benefício a gente garantiu para o cliente. Mesmo em tempos de crise, a Godoy não vem sentindo tanto e faz adaptações para manter os seus clientes. A Godoy realmente não teve nenhum impacto, graças a Deus, porque o cliente está muito fiel à Godoy, porque ela procura manter essa qualidade, apoia o cliente, realmente buscar a solução para a necessidade do cliente. Tenho administradoras que sempre que eles precisam, que o cliente deles estão procurando um novo terceiro, eles entram em contato com a Godoy, pedem os nossos orçamentos e a gente tem feito uma boa parceria com todos. Música 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 Música